Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Oil Included na base das guerreiras e o sistema aqui ficou redondinho. A única coisa que eu fiz, a única alteração que eu fiz aqui realmente no layout do jeito que eu mostrei no episódio passado foi ter colocado o bloco aqui, coloquei um bloco adiabático aqui, porque o que estava acontecendo? Estava ficando pouco petróleo aqui e isso às vezes a porta estava conduzindo temperatura demais e estava chegando muito próximo do ponto de evaporação do petróleo, então eu resolvi colocar mais um bloco aqui e agora fica sempre no mínimo aqui, está vendo aqui? Por exemplo, ficou um quilo de petróleo aqui, esse um quilo de petróleo que está ficando aqui, ele estava ficando aqui embaixo, isso era perigoso, porque a porta aqui pega a temperatura muito rápido, a porta de aço aqui atrás está a 1500, essas daqui não pegam a temperatura enquanto está aberto, mas essa aqui está a 1243, essa porta aqui. Se for ver a temperatura dela aqui de fusão, 1534, as portas de ferro já não fundem mais, nessa temperatura que está o magma aqui atrás, elas já não fundem mais essas duas portas aqui, só que elas estão transferindo temperatura muito rápido e essa porta aqui estava pegando temperatura muito fácil, a porta de aço, então estava correndo o risco de transformar em gás ácido, mas agora está beleza. Eu coloquei um sensor hídrico aqui, qual que é a função dele? A função dele é desligar as duas fontes de petróleo quando aqui chegar a ficar acima de uma tonelada, porque quando aqui está acima de uma tonelada, quer dizer que eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 toneladas, porque esse bloco aqui também conta. Então isso quer dizer que eu vou ter 9 toneladas quando esse aqui estiver acima de uma tonelada, então 9 toneladas é muito mais que o suficiente, eu podia até diminuir isso aqui ainda mais, porque muita gente às vezes acaba cometendo o erro de ficar fabricando a porcaria do petróleo o tempo inteiro sem necessidade, e não tem essa necessidade. Bom, beleza, aqui já está tudo pronto, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a fabricar um plástico, deixa eu ver se eu vou fabricar o plástico mesmo. Eu poderia usar a mesma técnica que eu usei lá para trazer coisa para cá, mas não, eu vou fabricar o plástico aqui, eu acho que talvez eu tenha o material necessário para fazer uma prensa de aço, putz, não tem. Tá, eu posso então fabricar meu próprio aço, né? Eu estou começando a isolar essas partes aqui, ó. Ops, aqui não. Até porque eu estou pretendendo trabalhar com um vácuo aqui depois. Essa parte aqui eu tenho que fechar também. E aí vai subir isso aqui, por onde é que eu vou entrar com esse vácuo? Eu vou entrar por aqui, ó. Vou entrar por aqui com esse vácuo. E... 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 Vai na diagonalzinha. Aqui não tem problema, porque vai estar no vácuo aqui dentro, né? Desce aqui. Aqui é neutrônio. Passa por aqui... Passa por aqui... Passa por aqui... Por aqui... Hum... Pera aí. Aqui já está na altura certa, né? Para cá já. Opa! Para cá já. 3 para cá. Você pode entrar com 4 de altura aqui, porque aí ele não passa mais, né? Então eu já posso dar uma trabalhada já nesse... Esse magma aqui. Só que aqui eu acho que vai ter problema com o petróleo, por causa da temperatura. Ó! Esse... Esse absalito aqui, ele está a 1.300. Esse absalito aqui, ó. Se encostar aqui, vai... Vai derreter. Vou fazer um bloco aqui. Assim, ó. Fazer esse bloco aqui. Porque na hora que subir esse petróleo aqui, se eu poder encostar aqui, ele vai derreter. Então eu tenho que colocar um bloco adiabático aqui. Para segurar essa temperatura. Aí, beleza. Eu estou na velocidade lenta, porque eu vou trabalhar em duas bases nesse episódio aqui. Eu vou fazer, pelo menos eu vou delinear toda a construção que eu quero fazer. Ó aqui, ó. O absalito lá dentro, ó. 1.300 graus. Vou letar ele aqui. Acho que eu nem tenho onde jogar esse... Ó, está vendo ele aqui, ó? Ele veio para cá ou não? Ah, ele misturou com o outro e ficou em 400 graus. Beleza. Perfeito. Aqui já não tem mais problema. Porque uma tonelada a 400 graus... Enquanto o petróleo subir aqui, ele não vai conseguir ficar quente o suficiente. Mas nem vai trocar a temperatura. Porque o diferencial é muito baixo. Né? 400 graus o absalito já não vai mais trocar a temperatura. Ok, vamos lá. Enquanto eles vêm para cá, vamos lá no outro asteroide. E eu quero aqui... Quanto falta para essa fumarola voltar? 17 ciclos para ela voltar. Ó, o hidrogênio foi, né? O hidrogênio foi que foi. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Eu tirei aqui o bloco daqui. Né? Para os duplicantes entrarem nessa parte aqui. Mas acabou passando oxigênio também. Acabou passando oxigênio. O que eu vou fazer? Então eu vou deletar esses dois blocos aí. Deletar isso aqui. Enquanto eles vão deletando, eu vou fazer provavelmente a sala de vapor aqui. Eu vou aproveitar esse gelo que está aqui. E eu não preciso nem trazer água para cá, né? Desse gelo todo aqui dentro aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou pegar acima desse aqui, ó. Então vamos trabalhar com dois de... Espera aí, deixa eu ver aqui. A distância aqui padrão é essa aqui, ó. Essa aqui é a distância. Passar o ferro aqui também. Essa aqui é a distância. Tem isso aqui. Aqui. Puxa aqui. Por isso eles estão escavando lá no segundo. Trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo. Vamos ver agora como é que está. Aí, beleza. Só tem o oxigênio agora. Agora eu vou demolir isso aqui. Demolir isso aqui. E agora eu vou colocar aquele sensor de hidrogênio que eu tinha falado da outra vez. Eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Aqui é de boa, né? Lembra que eu falei o pior lugar possível é aqui. Mas aqui, ó. Está ótimo. Enquanto tiver o oxigênio hidrogênio nessa altura aqui, o sistema vai ficar funcionando. Vou pegar o cabo aqui e vai ligar aqui. Vou adiantar isso aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Está desligado aqui, ó. Está zero. Eu virei para zero aqui. Foi proposital. Agora eu posso pôr 0.1 de novo. Eu desliguei manualmente, mas agora eu vou colocar para automatizar esse desligamento aqui, para fechar essa saída. Então aqui, o sensor é um gás irrespirável, que é o hidrogênio. Perfeito. Enquanto for hidrogênio. Vamos ver o oxigênio. Está vendo? Ele fica trocando aqui, mas já já ele afunda aqui esse oxigênio. Já já ele vem para cá, para esse cantinho. Uma distância de trabalho. Vai ser essa aqui. É assim que trabalharemos. Eu vou aproveitar essa altura aqui mesmo. Eu já estou fabricando meu plástico. Daí eu já comecei a fabricar plástico. Ih, caramba, quebrou aqui. Tem o plástico suficiente para fazer umas turbinas, pelo menos? Deixa eu ver. Ok. Tenho, mas eu já mandei fazer umas camas aqui, então acho que dá. É porque esses reservatórios aqui foram feitos com minério de alumínio. E não era, né? Tinha que ser de aço. Mas eu acho que essa quantidade, por enquanto, de plástico está bom. O restante do plástico eu faço lá dentro da sala de vapor. Eu vou para demolir isso aqui, que aí o petróleo fica engarrafado. De qualquer maneira, eu tenho que levar para lá o petróleo, né? Subir por aqui. Esse pão aqui. Esse pão aqui. Que nem está aqui. Esse petróleo aqui. Nossa, quis cagada. Olha o clears aí, a falta que faz. Aí, brigado. Espera aí. Se subir por aqui. Não vai dar certo, né? Por aqui. Esse petróleo tem que chegar, pelo menos, até aqui. Escava essa parte. Escava também, para passar um pouco mais de gás aqui pela lateral. Eu vou colocar aqui em cima as turbinas. Essa aqui vai ser minha sala do vapor, ó. Seria interessante trabalhar aqui com dois de altura, né? O piso. Pé-direita aqui, eu acho que ficou bom. Essa altura aqui ficou legal. Eu vou precisar de um airlock para entrar lá. Tanto faz o airlock embaixo ou em cima. Interessante do airlock. Deixa eu ver. Aqui eu vou ter que conectar direto no grid, né? Conectar isso aqui direto no grid. Aqui em cima eu vou ligar as turbinas. Espera aí, deixa eu só medir as turbinas, porque... Vou dar uma isolada nelas na lateral. Eu preciso atualizar essas turbinas? Não, essas turbinas aqui não precisam ser atualizadas, não. Elas vão ficar ligadas só para deletar calor. Essas turbinas. Apesar de que... Elas vão gerar uma quantidade razoável aí de energia. Ah, eu vou atualizar só pelo visual. Onde é que é o meio aqui? Aqui, ó. É o meio. Então é... Uma... Duas... Três... Quatro. Eu preciso de mais cobre, hein? Como é que está aqui? Minha fabricação está parada no momento. É. Está parada porque eu não estou trazendo nenhum líquido. Esse cano aqui, ó. Ele trazia desta bomba aqui. Eu deveria, provavelmente, fazer isto aqui, ó. Colocar esta bomba aqui. Tirar isto aqui para cá. Tirar isto aqui. Ligar esta bomba aqui. Tirar este bloco. Tirar este desodorizador. Não faz mais sentido. Colocar um bloco aqui, ó. Desta maneira aqui. Eu vou ter um bufferzinho aqui. De água, né? Antes de... Antes da água pingar lá embaixo. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. Criar um buffer aqui, ó. Demolir. Pode ser de qualquer material. Porque aqui vai ficar menos 10. Cabo de... Pô, como é que é oxigênio poluído, né? Vou colocar um desodorizador aqui. Aí, beleza. Então, esta água aqui... Vou colocar para trabalhar rápido nesta aqui. Né? Eu vou criar um bufferzinho aqui. E aí, esta salmoura aqui, ela vai lá para a minha... Porque isto aqui não está dormente. Ele está ocioso. Ele vai romper já já. Porra, cheio de água aqui no meu... E aí, beleza. Aço deixa infinita, beleza. E cobre. Fabrica aí mais... 9 toneladas. 10 toneladas, né? No caso. Cobre. Só para deixar garantido. Eu ainda vou pegar muito minério de cobre ainda aqui. Olha o tanto de minério de cobre aqui. Vou fazer uma abertura na parte superior dessa fumarola aqui. Porque na hora que ela ir romper... Como eu tenho muita pressão de oxigênio agora... Pode dar ruim. Pode ver que eu estou dando um monte de tarefa para eles. Nem sei se eles vão conseguir terminar. Vou ter que fazer um airlock aqui para entrar. Eu acho que eu vou dar uma... Uma roubada aqui nesse airlock aqui. A altura tem que ser do... Dois aqui. Dois aqui. Acho que é isso. Até porque aqui vai uma bomba certinha aqui dentro. Né? E aqui. Então, para baixo. Aqui, ó. Aqui. Eu vou entrar por aqui. E aqui depois vai dois blocos aqui, ó. É isso. Dois de altura. Exatamente isso. Depois vai dois blocos aqui, ó. Quatro de altura. Esse bloco não vai, na verdade, né? Preciso desse bloco. E aqui dentro... Tá, se eu for colocar blocos de malha... Complicantes para pegarem aqui dentro... Eu posso descer uma escada aqui. E um poste. Né? Vão. 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 Poderia pôr o poste aqui e a escada aqui? Acho que sim, né? Porque eles desceriam já direto no poste. Eu falei que tá no lento porque eu quero já deixar tudo delineado já, senão a gente perde muito tempo com o jogo acelerado olhando pra tela. Eu tenho que ir lá no Asteroid 2 e ver como é que tá a coisa lá, porque aqui agora eles têm bastante trampo, viu? É isso, hein? Quatro de altura em cada um. Nossa, deu certinho. Acho que é isso. Ah, é verdade. Eu vou ter que entrar aqui com o cabo de alta tensão. Vamos fazer essa parte também. Tá legalzinho, né? Põe cada ponta. Segurar um líquido lá. Cabo de alta potência. Acabou meu minério de cobre. Então eu já vou puxar esse aqui pra baixo. Conectar aqui, ó. E tudo que eu vou pegar agora aqui é minério de cobre. Esse aqui seja o suficiente. Sim, hein? Na verdade, aí não, né? Aí sim. Josiane vai ter trabalho aqui. Tem mais cobre aqui, mano? Parou por quê? Aí, beleza. Vai pegar aqui, pá, pá, pá. Aqui vai uma porta normal. Ó, o oxigênio foi deletado lá. Na verdade, o que foi deletado foi o... Cadê meu... Sumiu minha bolha de... Ô, meu filho. Sumiu minha bolha aqui, ó. Ainda bem que a pressão já tava baixa aqui, ó. Já tá em 18 quilos. Eu tô segurando essa pressão aqui com o gotejamento aqui, ó. Mas sumiu, ó. O hidrogênio aí tá descendo, ó. Ai, meu Deus do céu, ó. Colocar aqui de volta. Constrói aqui. Trazer pra cá de novo. Vamos ver como é que tá lá no outro asteroide. Ok, esse cloro aqui. Esse cloro não, esse... Tá, o que aconteceu? Como é que esse etanol veio parar aqui? Como é que esse etanol veio parar aqui, mano? Ah, já vi ali. Basou aqui, ó. Pressão. Foi pressão. Já construíram lá. Lá vai eu de novo. Etanol. F10. Uma gotinha. Tem Ieda. Vamos acelerar aqui. Só pra Ieda jogar isso aqui rapidão. Tem Edna. Vai vir ninguém pra cá, mano? Boa. Tá longe, assim? Ô, meu filho. Como é que tá lá? Aí, pressão mesmo. Quanto tem aqui de... Nossa senhora! 9 toneladas de etanol. Acho que eu vou desconstruir esse bloco aqui primeiro. Senão eu vou perder 9 toneladas de etanol aqui, ó. Vai, mano! Aí. Então, assim, aqui eu ainda perco ainda. É melhor eu perder essa água poluída aqui, ó. Caramba, eu travei 9 toneladas de etanol aqui, mano. Nesse cantinho. Melhor eu deletar isso aqui, ó. Aqui. E aqui. Deletar a água do que deletar o etanol. Aí, boa. Aí, agora sim. Pronto, vai parar o dano de pressão agora. Ó, baixando ali o etanol, ó. 5 mil, 4 mil. 3 mil. E aí, passou tudo pra cá agora. Caramba! Como é que eu consegui fazer isso, mano? Você é ninja mesmo? Vingou tudo lá embaixo. Ainda bem que não tava quente, né, isso aqui. Tá 29 graus. Depois eu vou ter que tirar esse etanol daqui de qualquer maneira. Vou até já deixar preparado aqui, ó. Depois o vaziador de garrafa. Aí. Tivei esquecendo aqui. Pega. Pronto, aqui eu vou deixar assim. Não tem problema. O mais importante é levar de volta o hidrogênio lá pra cima. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá tudo ligado aqui, né? É, já tá tudo certo aqui. Aí, beleza. Continuando com o projeto aqui. Agora que eles estão ocupados lá. Eu preciso. Estranho essa bolha ter sumido. Será que eu sequei ela? Eu não vi. Não posso ter secado, não. Vai precisar entrar eletricidade aqui. E alta tensão. Eu não posso querer trazer pra cá a eletricidade com... Vai funcionar muito maquinário pesado aqui dentro. Vou usar aqui, ó. Aqui. E aqui. Até a distância. Pode ficar com qualquer gás aqui dentro. Menos hidrogênio. Hidrogênio eu não posso permitir que fique aqui, não. Eu tenho que abrir pra sair o hidrogênio. Tá, vai ficar um aqui. Aí, dois espaços. E o outro fica aqui, ó. Então, esse aqui não tem. Esse aqui também não tem. Nossa senhora. Ninja. Aqui. E aqui. Aí, dois espaços. Aqui. Eu vou fazer um vácuo aqui, né. Pra não permitir a troca de temperatura. Essa bomba pode ser de qualquer coisa. Vai ficar no vácuo. Vai ficar no cabo de alta potência já. Perfeito. Eu preciso remover isso aqui daqui, né. Eu vou fazer essa parte superior. Porque eu preciso... Fazer o airlock aqui. Eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Vou fazer uma gota de petróleo. aqui. E aqui. O bloco sai. O bloco sai. E aqui sai. Vamos acelerar essa parte. Aí, beleza. Enquanto eles vão fazendo aqui. O jogo vai me avisar quando termina lá. Secaram lá embaixo. Pode trazer pra cá todo o etanol. Eles vão ficar parados aqui sem ter o que fazer, né. Completo aqui. Como é que eu vou acessar esse... Esse cara aqui agora. Eu quero... Eu quero usar esse neutrônio aqui. Como a base do meu sifold. Né. Vai ficar aqui, ó. A bomba vai ficar aqui. Nesse ponto. Pra ela ficar aqui. Esse cara sai. E eu posso escavar toda essa parte aqui. Tranquilo. E aqui eu consigo escavar. E aqui também. Ó o etanol subindo. As bolhas de etanol pulando. Eu tenho etanol preso aqui em algum lugar. Ela tá aqui, ó. Abrir tudo aqui, ó. Pro etanol descer tudo pra um lugar só. Mano, centralizar seus recursos é a melhor coisa que você pode fazer. Bom, enquanto tá em 87 lá. Eu sei que os caras tão ocupados lá, né. Então eu não preciso me preocupar. Eu vou... Fabricar meu próprio aço. Se for pra fazer isso, é melhor fazer aqui, né. Porque aí o dióxido de carbono já fica preso aqui também. Eu abri aqui pro oxigênio ser empurrado pra fora. Fiz um armadilho aqui. Deixa eu pensar. Só tem feijão brocoso aqui. Você podia tá... Cozinhando esse feijão aí, né. Assim. Levar a semente de... Bom, nesse episódio não, com certeza, né. Mas nos próximos episódios aí... Levar... Fazer as plantações, né. Pior que foi muito em cima. Esse update foi muito em cima. Essa base aqui eu tô gostando tanto dela, mano. Tá, vamos ver o que a gente consegue aprontar. Esse aqui tá consumindo o cloro. Vou ativar até a colheita aqui. Deixa eu pensar agora aqui, mano. Fazer. Produzir aço, mas ao invés de produzir aço, eu vou trazer pra cá o aço. Vou trazer o aço pra cá. Traz pra cá. Permite o uso manual. Chegou a comida? Beleza. O sistema tá funcionando perfeito aqui. A entrega da comida, eu não preciso me preocupar. Material fabricado. Aço. O adu tá vindo. Aí, em vez de eu tirar o aço, eu tiro o uso manual. Tem que ver quanto de aço ela vai jogar. Se ela trouxer uma tonelada, pelo menos, tá bom. Cadê ela? Ah, tá vindo ali com o aço na mão. Não, ela largou. Putz, mano. Sacanagem. Fazendo com essa água aqui. Ah, tá pingando lá embaixo. Tá 79 graus. Que beleza, hein? Tá misturando com aquela água gelada lá embaixo. Tá, enquanto eles trazem o aço pra cá. Vou botar lá em Zapence. Essa torneira eu já não preciso mais. Pode demolir ela. O processo de subida do etanol. Seria interessante, muito interessante, um... Tirador a etanol aqui, hein? Pra gente fazer uma brincadeira. Gastar esse etanol. Pra manter... Esse petróleo gelado. Gelado não, né? Abaixo de 200 e cacetada. Abaixo de 160, na verdade, né? Porque se ele passar de... Muito dessa temperatura, ele já se transforma em nafta quando... Quando é criado. Aí, beleza. Já mandou. Tira o uso manual. Ah, de muito, não. Então, mesmo assim, entregou, hein? Tira o uso manual, tiro o aço. Volta sub-9 e volta comestível. Aí, beleza. Vamos aproveitar agora aqui o ensejo. Se eu colocar pra produzir aqui, eu vou acabar fazendo vapor aqui dentro. E não é uma boa ideia. O que eu vou fazer, é melhor fazer aqui, ó. O ideal meu seria aqui, né? O ideal seria aqui. Tá certinho ela aqui. E aí, o dióxido de carbono, sem problema. Posso jogar pra lá. Essa construção aqui do... Da sala de vapor aqui. Gigante. Hum, esqueci de colocar as torneiras pra fabricar. Aí, boa. Vamos lá. Refinar. Uma peça. Aí, beleza. Tem 1.400. Pode ligar ela aqui. Liga ela aqui. Pra onde vai esse dióxido de carbono? Pode ir aqui mesmo. Como é que tá a pressão aqui? Tá pra jogar aqui, ó. Ops. Ninguém viu. Toda vez que eu ligo um alerta amarelo, eu sei quando tá pronto lá do outro lado a construção. Vamos lá. Aqui vai petróleo. Lá do outro lado também. Vocês vão entender. Vocês vão entender qual que é a treta aqui. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um sistema pra fechar essas portas automático. Caso vaze. Vapor. Mas eu tenho que fazer as portas antes. Acho que vai dar certo. As portas tem que tá aqui já. Antes, né? Porque eu tenho que abrir essas portas. E aí eu poderia controlar elas. Espera aí. Não joga ainda não. Trouxe as portas aí primeiro. Ela terminou lá. Aqui é petróleo, não é? Perfeito. Eu vou tentar fazer um negócio legal aqui. Vamos ver se vai dar certo. E aí eu controlaria isso aqui. Com um sensor de temperatura. Mais ou menos aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Porque aí quando essa temperatura ficasse muito alta, as portas fechariam. Mas eu acho que eu preciso da memória alternada pra fazer isso que eu tô pensando. Aperto e aberto. Eu não posso deixar líquidos aqui dentro porque aí ia conduzir temperatura. Aperto os dois. Etanol. Aqui já deu, né? Aqui já tá certo. Tá certo. Fecha aqui. Precisa que eles construam esses blocos de baixo pra poder... Ele construiu os blocos de baixo. Se abrir e ficar uma bolha aqui, GG. Filha da mãe. Filha da mãe. Abre aqui, gente. Não tem problema. Cair petróleo aqui. Petróleo vai. Como é que tá lá? Beleza. E aqui eu vou fazer uma turbina, né? Poderia até fazer uma salinha de vapor aqui também, viu? Será que vale a pena? Sempre vale, mano. Sempre vale colocar uma turbina em cima de um resfriador aquático. Sempre vale a pena. Olha lá como eles vão, ó. Esse é abissalito, mano? É abissalito, pô. Se eu... Ixi, tem uma tonelada. Posso tirar esse abissalito daqui e esse daqui e essa obsidiana. Posso tirar esses dois aqui. Na verdade, eu tenho que tirar essa obsidiana aqui primeiro. Alguém vai... Vai se queimar aí. Ô, meu filho. Ninguém abriu essa porta ainda? Vocês estão de sacanagem comigo. Petróleo sub-10. Aê, obrigado, viu? Bom, pode deixar 9 aqui sem nada. Fecha aqui. Na verdade, eu deveria ter passado os cabos antes, né? Porque se essas portas aqui fechar... Não vai fechar, não. Vai fechar aqui. Eu vou fazer um esquema aqui pra que elas não fechem. Vai ser tipo um sistema de segurança aqui pra, se caso, vazar o airlock. Fica legal. É, só precisar que eles finalizassem isso aqui. E aí, boa. Perfeito. Uma bolinha de petróleo em cima de cada porta. Ótimo. Aqui eu posso remover. E aqui eu posso construir. Exatamente o que eu quero. Próxima coisa aqui. Pra remover. Posso construir. E aqui vai uma bomba. Preferência de aço. Aqui. E aqui. Aí, certinho. Agora tem 4 bombas. Aqui vai fazer o vácuo de baixo. Tá, inclusive... Eu só posso fazer os blocos daqui quando eles terminarem de construir lá embaixo. Não adianta eu acelerar essa construção aqui não. Aqui é... Eu acelerei essa parte aqui pra gente poder... Delinear aqui o que vai ser feito. E aqui é o seguinte. E aqui é o seguinte. Esse cabo aqui, eu só posso ligar ele depois que estiver configurado. precisava dar a memória alternada. Precisava de um reset. Precisava resetar isso aqui. Se eu deixar desse jeito aqui, ele vai fechar. Tá, a gente pode colocar um... Eu tenho o sensor... Eu tenho... Aqui, eu tenho a notificadora. Só que a notificadora tem que estar ligada numa porta não, né? É, a notificadora tem que estar ligada numa porta não. Então, se caso der problema, a notificadora vai ligar. Então, vai estar desligada o tempo todo. Quando inverter... Isso mesmo. Cheio das automação, né? O Marcelo tá brincando, né? Aí, boa. Pô, vai ficar legal isso aqui, mano. Depois que eu tiver a memória alternada, é que ela é uma pesquisa cara, né? Agora, a memória alternada, ela tá jogando ela lá pra frente. Olha ela aqui, ó. 5 de pesquisa orbital. É que nessa série aqui também eu não dei muita importância pros foguetes, né? Mas, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tá ficando muito longo. A gente se vê no próximo episódio, continuando esse sistema aqui. Valeu. Falou. Um. To を Tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.